Olá, eu sou Reinaldo Gotino, sem mais, é o nosso podcast pra gente conversar sempre sobre um assunto importante, um assunto relevante, uma história. Hoje eu queria falar com vocês sobre racismo. Eu sei que nós estamos no ano de dois mil e vinte e dois. Eu sei também que nós vivemos em um país que tem uma miscigenação de raças. Se você olhar pra sua vida, você vai ver que você vive num lugar, mas o teu pai veio de outro, tua mãe veio de outro, tua tia mora em outro lugar e assim é o nosso país. Mas como pode, em pleno ano de dois mil e vinte e dois, a gente observar na televisão ou nos sites noticiosos, notícias de ataques racistas, de pessoas que acabam no seu dia a dia, mostrando ser racista, a pessoa acaba mostrando quem realmente ela é e como ela pode pensar dessa maneira em pleno ano de dois mil e vinte e dois. Tudo isso é muito triste. E por que que eu estou falando sobre isso? Porque eu fui a uma universidade outro dia participar de um congresso, participar de de um de uma palestra e me perguntaram sobre cotas, se eu era a favor ou não das cotas. E aí eu passei a minha opinião, a minha impressão, aquilo que eu penso sobre isso e por que sou a favor? E eu me lembro que muitas pessoas se colocavam contra e a gente começou ali um debate, uma conversa e eu tentei explicar por que que cheguei a esse pensamento. O Brasil viveu a escravidão até mil oitocentos e oitenta e oito e aí a gente tem no ano de mil oitocentos e oitenta e oito mais precisamente treze de maio a gente tem a abolição da escravatura que foi um um momento muito importante da nossa história é anos depois da proclamação da independência, né? Sessenta e poucos anos depois foi um momento de votações, debates e a princesa Isabel assinou a lei áurea. Acabou a escravidão no Brasil? Muita gente vai dizer sim, acabou a escravidão no Brasil. Eu vou dizer não, não acabou a escravidão no Brasil. Nós iniciamos um novo momento onde a escravidão ela foi adaptada. Por que estou dizendo isso? Porque em mil oitocentos e oitenta e oito os brancos já estavam estabelecidos na terra. Em mil oitocentos e oitenta e oito os brancos já estavam estabelecidos em nosso país. No Brasil de mil oitocentos e oitenta e oito nós já tínhamos médicos, advogados, pessoas relevantes na nossa sociedade, contadores, professores, administradores, executivos. Nós já tínhamos no ano de mil oitocentos e oitenta e oito os brancos dominando a terra. Quando se assina a lei áurea, quando se assina a abolição da escravatura, a gente chega para um novo momento em que os brancos falam para os negros, vocês estão livres, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Mas aí o negro se volta para o branco e diz, mas o que eu posso fazer agora na sociedade? Eu não tenho casa, eu não tenho dinheiro, eu tenho filhos, eu não tenho uma profissão. Quando o jogo começa em mil oitocentos e oitenta e oito já tá sete a um. Quando o jogo começa em mil oitocentos e oitenta e oito, os brancos já estão lá na frente, milhas e milhas. E os negros precisam começar lá de trás, sem trabalho, sem profissão, sem casa, sem estrutura. E aí o que o negro vai fazer? Começam os subempregos, começam os negros a procurar trabalho. E aí, e aí, o branco que tinha o escravo para cortar cana, o que ele faz? Ele contrata o negro para continuar cortando cana como ele fazia. Mas agora, oferecendo a ele um salário. Um salário pequeno, alimentação, moradia. E o negro volta a morar aonde ele morava, um pouquinho, uma situação um pouco melhor. Agora ele ganha um dinheirinho, mas muitas das vezes ele acaba devendo para o seu patrão e a gente continua com a escravidão, mas agora com outras regras. Esse é o meu entendimento, voltando para mil oitocentos e oitenta e oito. O jogo começa desigual para os negros, porque os brancos já estavam adiantados, já estavam lá na frente. E você tem os negros começando a vida do zero, ou muitos abaixo do zero, porque eles não tinham absolutamente nada. Então, nós temos um início de sociedade, a partir de mil oitocentos e oitenta e oito, desigual. Os filhos dos brancos matriculados em escolas, estudando em colégios, buscando uma profissão e os filhos dos negros até então analfabetos. Os filhos dos negros até então não tinham contato ainda com o ensino, com a educação, com o aprendizado. Tudo começa de forma errada. Nós temos uma dívida histórica. Nós temos acertos a fazer. E eu sei que muita gente vai falar agora, mas Gotino, eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Eu não estou devendo para ninguém. Eu não escravizei ninguém. Eu não prejudiquei ninguém. Por que que agora eu tenho que dividir as vagas na escola? Eu vou ser prejudicado. Você não. Nós não. Mas a história fez isso. O jogo está começando de forma desigual. E hoje é hora da gente equilibrar o jogo. Eu acredito nisso, que a gente precisa fazer um acerto histórico. É uma retratação diante do que se viveu nesses últimos cento e poucos anos. Então eu trago você para essa roda de conversa na tentativa de falar. Precisamos olhar para o passado, entender o que aconteceu, tentar entender por que pessoas acham que são melhores do que as outras em pleno ano de 2022, onde brancos ainda se colocam como superiores às pessoas negras. Só que é um jogo desigual. O jogo começou de forma errada. Quando libertaram os negros, não ofereceram a eles a mínima estrutura na sociedade que as pessoas viviam na época. Hoje, se a gente tem condição de fazer isso, vamos fazer para tentar equilibrar esse jogo numa sociedade mais justa. É uma discussão, é um pensamento, é uma conversa. E eu quero que você me escreva depois sobre o que você pensa sobre isso. Eu sou Reinaldo Gotino, sem mais, é o nosso podcast. Vem sempre para essa conversa comigo, que eu adoro ter você por aqui. Valeu, minha gente. Obrigado.